O Senhor está no comando Paulinas Web Rádio apresenta Deus no Comando O Senhor está no comando É a luz do meu viver É o autor da vida, faz a paz o mundo acontecer Por isso estou aqui, para lhe servir Luz da vida, minha vida Oh, me leva em seu caminho Mostra sua vontade Oh, confio em seu auxílio É pleno de bondade O Senhor está no comando Está no comando O Senhor está no comando Graça e paz, meu amigo Graça e paz, minha amiga Que é ouvinte da Paulinas Web Rádio Eu sou a irmã Rosa Ramalho E como é bom estar com você No programa Deus no Comando A sua companhia de todas as madrugadas Trazendo oração, reflexão E vivência de fé para o seu dia E estamos chegando Ao final do nosso ciclo de reflexões Sobre o Pai Nosso A oração do Senhor e Nossa Oração que nos acompanhou Durante todo este mês de outubro E o tema do nosso programa de hoje É a oração do Pai Nosso E a missão cristã Pai Nosso Que estás no céu Santificado seja O vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Pai Nosso Que estás no céu Santificado seja O vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos Quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém 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 Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso E sai-nos de todo mal O Pai Nosso serve como um modelo de como os cristãos devem orar. Jesus deu essa oração aos discípulos como um exemplo de como se comunicar com Deus. Ele ensinou a importância da adoração a Deus, submissão à sua vontade, pedido de provisão diária, perdão, proteção contra o mal. Esses elementos fundamentais da oração são essenciais para a vida cristã e para a missão de compartilhar o Evangelho com os outros. Se ali estou, me lanço, me derramo em adoração na sala do trono. Ali eu sei, fortalecido estou E ao descer do monte a graça e a derrubou O santo altar, a realeza, a presença do Senhor Me levam a ir além Eu vou E quem me impedirá Se ao meu lado está O autor da minha fé Eu vou A força Ele me dá Coragem pra enfrentar o que vier Eu vou E crendo levarei A salvação aos meus A minha família A minha família E já não importa O grau a que eu cheguei Eu vou Seguir decididamente O amado Rei Amado 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 Rei Eu vou Eu vou E quem me impedirá Se ao meu lado está O autor da minha fé Eu vou Eu vou A força Ele me dá Coragem pra enfrentar o que vier Eu vou E crendo levarei A salvação aos meus A minha família A minha família E já não importa O grau a que eu cheguei Eu vou Seguir decididamente O amado Rei Eu vou Seguir decididamente Decididamente O amado Rei A oração é uma maneira essencial de se comunicar com Deus na fé cristã Através do Pai Nosso, os fiéis podem expressar suas adorações, súplicas e agradecimentos a Deus, Buscando sua orientação e graça para cumprir sua vontade A oração do Pai Nosso desempenha um papel central na vida e na missão cristã Servindo como uma ferramenta espiritual que une os crentes, os orienta na sua relação com Deus E os capacita a cumprir o propósito e a missão cristã de amar a Deus e ao próximo A oração do Pai Nosso enfatiza a importância de buscar a vontade de Deus Ao orar, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu Os cristãos reconhecem a necessidade de alinhar suas vidas e ações Com a vontade de Deus Isso é fundamental na missão cristã Pois os cristãos são chamados a fazer a vontade de Deus Ao compartilhar o evangelho e servir aos outros O Senhor está no comando O Senhor está no comando Ao chamar a Deus de Pai Nosso, os cristãos reconhecem a intimidade e a comunhão que tem com Ele por meio de Jesus Cristo Essa compreensão da relação com Deus é central na missão cristã Pois os cristãos são chamados a compartilhar a mensagem do Evangelho Que oferece a reconciliação com Deus como Pai Não existe dor Não existe nada que Deus não possa resolver Aquete o seu coração Espere um pouco mais Não existe solidão Não existe mágoa que Deus não possa curar Descanse o teu coração No coração do Pai Espere em Deus Confie em Deus Que tudo vai dar certo Seja feliz Siga a cantar As maravilhas que Ele fez Em sua vida Esqueça tudo o que passou Seja feliz De vez Não existe dor Não existe dor Não existe nada que Deus não possa resolver Aquete o seu coração Espere um pouco mais Não existe Não existe solidão Não existe mágoa que Deus não possa curar Descanse o teu coração No coração do Pai Espere em Deus Confie em Deus Confie em Deus Que tudo vai dar certo Seja feliz De vez Siga a cantar Siga a cantar As maravilhas que Ele fez Em sua vida Esqueça tudo o que passou Seja feliz De vez Espere em Deus Espere em Deus Confie em Deus Que tudo vai dar certo Que tudo vai dar certo Seja feliz Seja feliz Siga a cantar As maravilhas que Ele fez Em sua vida Esqueça tudo o que passou Seja feliz Seja feliz Seja feliz De vez Espere em Deus Espere em Deus Que tudo vai dar certo Seja feliz Siga a casa as maravilhas que ele fez Sua vida Esqueça tudo o que passou Seja feliz de ver Chegamos ao nosso momento orante Neste momento de encontro com Deus Vamos trazer todas as pessoas que necessitam fortalecer o seu coração Para viver bem a missão de comunicadores do Evangelho Vamos lembrar de todas as pessoas que encontramos ao longo de nossa caminhada Que foram testemunhas de luz em nossa vida Então, rezemos juntos o Salmo 91 Como quem se senta no esconderijo do Altíssimo E pernoita na sombra do Todo-Poderoso Digo ao Senhor Meu abrigo e meu refúgio Meu Deus, em quem confio? Porque ele te liberta da rede do caçador Da ponta dos infortúnios Com suas penas te cobre Debaixo de suas asas te abriga Sua verdade é couraça e muralha Não precisas temer o terror da noite Nem a flecha que voa de dia Nem a peste que anda na escuridão Nem a epidemia que destrói ao meio-dia Caia um mil a teu lado e dez mil a tua direita Nada se achegará a ti Apenas contemplarás com teus olhos E verás a retribuição aos perversos Porque tu, Senhor, és meu refúgio Colocaste no Altíssimo tua habitação Nenhum mal te ocorrerá Nenhum castigo se aproximará de tua pena Porque ordena seus mensageiros a teu respeito Afim de te guardar em todos os teus caminhos Sobre a palma das mãos Te carregará para que teu pé não bata na pedra Caminharás sobre leão e cobra Pisarás leãozinho e monstro marinho Porque se apegou a mim O fiz escapar O enalteço porque conheceu o meu nome Clama por mim e lhe respondo Estou com ele na aflição O retiro e o torno honrado Por um longo dos dias O sacio E lhe faço ver minha salvação Deus é nossa proteção e fortaleza Nosso auxílio e segurança Rezemos juntos e com fé A oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Chegamos ao final de mais um programa Deus no Comando E como é bom poder estar com você Neste momento de reflexão Meditação e oração Não se esqueça O Deus da esperança e da paz Está sempre conosco E amanhã Iniciamos um novo mês O mês de novembro E com ele Trazemos todos os nossos bons desejos De caminhar sempre com Deus Porque ele está no comando De nossas vidas E se você gosta do nosso conteúdo Compartilhe em suas redes sociais A Paulinas Web Rádio E nos siga também no Youtube Instagram e Facebook Deus no Comando É uma produção de Paulinas Web Rádio Na locução Irmã Rosa Ramalho E nos trabalhos técnicos Vanderlei Pena e Alexandre Soares E nós nos encontraremos amanhã Aqui neste mesmo horário Continue conosco Ó Pai Ó Pai Ó Pai Ó Pai nosso que estás no céu Ó Pai Santificado seja o vosso nome Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Venha a nós o vosso reino Venha a nós Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade aqui na terra Seja feita a vossa Seja feita a vossa vontade aqui na terra Como é feita lá no céu Ó Pai Ó Pai nosso que estás no céu Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia Ó Pai Ó Pai nosso que estás no céu Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia Ó Pai nosso que estás no céu Perdoai-nos as nossas ofensas Perdoai-nos as nossas ofensas Pra vivermos em paz e reconciliados Perdoados Perdoando Iluminados Iluminados Evangelizados Evangelizando E não nos deixeis cair em tentação E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Mas livrai-nos do mal 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 Você ouviu Deus no Comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor O Senhor Está no comando O Senhor O Senhor O Senhor Está no comando Ele está no comando No teu dia-a-dia No teu despertar Até o anoitecer Ele tira os espinhos Acorda os seus braços Acorda os seus braços O Senhor O Senhor Está no comando A vocação A vocação é dom de Deus Para você também Fazer parte desta missão Entre em contato conosco Através das nossas redes sociais Facebook Irmãs Paulinas E Instagram Irmãs Paulinas Paulinas Web Rádio 24 Horas com você com você Obrigado.